Bom, existe um texto mais biográfico sobre o Drummond, que é a relação do Drummond com o Partido Comunista no Brasil e com a política de uma forma mais direta lá nos anos 30, 40, etc, 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 e um pouco depois, que foi escrito pelo Marcelo Bortolotti em 2013 no blog do Instituto Moreira Salles, texto cujo link eu deixarei aqui na descrição deste vídeo, porque neste vídeo, bem rapidamente, eu quero ler, reler, na verdade, mas ler para o vídeo a estrofe final de dois poemas do Drummond, dos versos finais de dois poemas, onde esta questão está mais explícita, onde o poeta coloca de uma forma perene, eterna, através da poesia, esta sua impressão, este seu espírito de uma forma mais incisiva e direta sobre o capitalismo. Então, por exemplo, no poema Elegia 1938, que está no livro Sentimento do Mundo, a estrofe final, os versos finais, é assim. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva, aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. E na parte oitava, na estrofe final, nos versos finais do poema Nosso Tempo, que está no livro A Rosa do Povo, publicado em 1945, encontramos isto. O poeta declina de toda responsabilidade na marcha do mundo capitalista e com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas, promete ajudar a destruí-lo como uma pedreira, uma floresta, um verbe.